Da mesma forma que a gente fez com o outro. A gente tem que deixar o nido com água. Do outro lado não tem necessidade, porque a parte que pega é justamente a parte metálica, por assim dizer, da bucha. Vamos posicionar o conjunto. A gente pode fixar esse lado primeiro. Mas como dá um pouquinho mais de trabalho, vamos começar por esse daqui, que ele entra mais justo. Simplesmente posiciona. Faz um alinhamento no visual mesmo. E coloca o parafuso. Lembra que a gente tem que empurrar o cano de escape para conseguir entrar com esse parafuso. A gente pode aproveitar também, com o parafuso, empurrar ele para cá para remover essa porca. Vamos limpar ela assim como a gente fez com as outras. Bota devidamente limpa. Só empurra ela para o alojamento dela e continua ponteando o parafuso. Para essa bucha, a gente dá uma ajustadinha no diferencial. Insere o parafuso. Não sei se talvez precise de algum ajuste. Posicionamento aberto. Vou entrar por baixo do carro que é mais fácil de fazer o alinhamento. E só para mostrar, aqui está a parte metálica, que é a base da moa e aqui está a parte metálica do chassi do carro. A gente vai colocar uma alavanca aqui e fazer alguns movimentos para justamente prover esse alinhamento. Porque o eixo tem que recuar um pouquinho para cá, para frente. Perfeito. Se fosse com o macaco eu consigo um pouquinho. Perfeito. erguendo um pouquinho o diferencial já é suficiente para dar a inclinação que a gente precisa o parafuso ele entra na mão a ponta do parafuso já está aqui uma vez que está desse jeito aí sim a gente consegue agora pontear com a chave sem medo beleza todo o sistema ponteado vamos agora tirar esse parafuso 10mm também já foi devidamente limpo para esse parafuso eu não achei torque específico mas vamos manter o bom senso já que é só uma chapinha de fixação que fixa um cabo então nada expressivo a ponto de ter que apertar até tirar a água beleza esse lado concluído vamos iniciar o trabalho do lado direito do carro como já foi mostrado todo o procedimento desse lado o procedimento do lado de lá é similar eu só vou mostrar eventualmente pontos que valham fazer algum tipo de detalhamento mais específico alguma informação relevante mas é basicamente o mesmo procedimento que foi demonstrado desse lado do veículo lembrando que o serviço não está pronto porque ainda vai ter que ser feito o aperto com o carro no chão de imediato aqui a gente já tem uma curiosidade do lado direito primeiro não tem a ver com a curiosidade vamos soltar esse pequeno parafuso 10 milímetros igualzinho do outro lado a gente vai limpar o parafuso igual a gente fez do outro lado mesma coisa olha que interessante desse lado tem a porca igualzinho do lado de lá desse lado vem aquele parafuso com aquela cabeça esquisita igualzinho do lado de lá evidente ela não vem pra cá ela vem pro outro lado porque é o formato do parafuso sem problema nenhum desse lado a cabeça do parafuso aqui a porca igualzinho do lado de lá desse lado o parafuso e desse lado a porca diferente do lado de lá é curioso eu não sei se isso é da montagem ou se isso já foi de uma manutenção que foi feita nesse sistema de suspensão de qualquer forma eu vou desmontar aqui vou inspecionar como está e depois eu resolvo o que que eu vou fazer para fins de padronização ah lembrando como a gente ergueu um pouquinho o diferencial para fazer isso pode ser interessante baixar o diferencial de novo para fazer a remoção a gente vai providenciar isso agora deixa só o apoiado a gente vai providenciar o tipo o Tchau. Haja vista a dificuldade que a gente encontrou com esse parafuso, eu acredito que nunca havia só fiz nenhuma intervenção desse lado, que o outro lado foi bem mais fácil, por assim dizer. Vamos erguir um pouquinho esse diferencial, ver se favorece um pouco a remoção do parafuso. É, esse parafuso definitivamente... Nunca saiu daqui, mas se essa bucha a gente não precisa nem ver o quanto ela está ruim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu não preciso comentar a respeito do estado dessa bucha. Acho que não tem muita necessidade de falar que a bucha está ruim. E essa aqui também está boa, como já era esperado. Tirar o outro tirante e a gente já lava as duas peças e já providencia a troca das buchas. Tchau. 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 Tchau.